Olá pessoal, sou o professor Jhonildo da Central do Enem. A nossa videoaula de hoje, para você que vai fazer o Enem, para você que vai fazer vestibular esse ano, é sobre um movimento chamado de pré-romantismo. O pré-romantismo, turma, ele não constitui uma escola literária de fato, ele não é uma escola literária, ele é apenas uma fase, um período de transição, que antecede o romantismo, que é a nossa maior escola literária. Vamos começar a nossa videoaula fazendo a nossa apresentação, área de conhecimento, linguagens, códigos e suas tecnologias, componente curricular literatura, meu nome é professor Jhonildo Lima e o tema conteúdo, o pré-romantismo, no Brasil. O objeto de conhecimento, os seus principais autores e suas respectivas obras. Aí a gente faz aquela apresentação da matriz de referência do Enem, os eixos cognitivos comuns a todas as áreas de conhecimento. Primeiro, dominar linguagens. Segundo, compreender fenômenos. Terceiro, enfrentar situações problema. Quarto, construir argumentação. E quinto, elaborar propostas. Essa é a matriz de referência do Enem comum a todas as áreas de conhecimento. Depois nós temos a nossa matriz de referência de linguagens, códigos e suas tecnologias. Competência de área 5, que é uma competência específica da nossa área. Analisar, interpretar e aplicar recursos expressivos das linguagens, relacionando textos com seus contextos, mediante a natureza, função, organização e estrutura das manifestações, de acordo com as condições de produção e recepção. Da competência 5, nós temos três habilidades. Habilidade 15, habilidade 16, habilidade 17, que são as habilidades que eles mais cobram na prova do Enem. São as habilidades mais recorrentes. E a gente começa hoje a falar sobre esse movimento. Pré-romantismo no Brasil. Pré-romantismo no Brasil. Então, olha, o prefixo grego pré significa antes. Seria uma fase, um período antes do romantismo. O romantismo que foi uma das maiores escolas literárias. Você lembra que o romantismo foi a primeira tentativa de nacionalizar a literatura do Brasil. Foi a primeira tentativa de desvincular a literatura brasileira da literatura europeia. Então, o pré-romantismo começa no ano de 1816, se você for querer situar em termos de contexto histórico, 1808, com a vida da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. E se estende até o ano de 1816, que é data do início do romantismo no Brasil. Século XIX, primeira metade. O que foi o pré-romantismo? O que foi essa fase? O que foi esse período? Foi o período ou fase de transição entre o arcadismo e o romantismo. A gente pode dizer, então, que o pré-romantismo foi considerado um sincretismo cultural? É. Por exemplo, você não vai ter autores específicos dessa fase. Os autores que você vai ter aqui nesse movimento chamado de pré-romantismo são autores árcades, por exemplo, como Boccardi, como Tomás e Antônio Gonzaga, que são escritores árcades que vão aparecer nessa fase. Por isso que a gente costuma dizer que o pré-romantismo, turma, não foi considerado uma escola literária de fato. Ele é apenas um sincretismo. O que é um sincretismo cultural ou um eclitismo cultural? Seria a fusão de vários autores de um determinado período e uma fase. Então, por exemplo, eles que vão aparecer aqui são justamente autores, que são autores árcades, mas que são comprometidos, que são compromissados com o romantismo. Então, o pré-romantismo antecedeu, por isso que é pré-antes, ele antecedeu o romantismo, que é aquela escola que se caracteriza pela expressão de ideias, de emoções e sentimentos. Costumo dizer que o romantismo é a escola da emoção. Qual foi o momento histórico do pré-romantismo? A família real portuguesa chega ao Brasil no ano de 1808, em 22 de janeiro. Qual é o marco inicial, o fator determinante, o fato cultural mais importante surgido nesse período aqui? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês. Contratada por Dom João VI, em 1816, a missão francesa, com a tarefa de ensinar artes e ofícios aos brasileiros. Então, o marco inicial desse movimento foi justamente a vinda da missão artística francesa, liderada, comandada por João Baptiste de Bré. Então, a vida da missão artística francesa vai ser considerada o fato cultural mais importante surgido nesse período aqui. Então, contratada por Dom João VI, em 1816, a missão francesa, com a tarefa de ensinar artes e ofícios aos brasileiros, o arquiteto Montini, os escultores Auguste Marie Taunay e Marque Ferraz, os pintores Nicolas Antônio Taunay e Jean-Baptiste Debré. Esse que é o mais importante, Debré. Jean-Baptiste Debré introduziu no Brasil o neoclassicismo e inauguro o gosto por temas históricos e nacionais, em oposição ao barroco das igrejas. Com eles, o Brasil ganhou imagem própria, distanciando da matriz. Em 1821, Dom João VI voltou para Portugal. E aqui ficou o príncipe regente Dom Pedro I, que proclamou a nossa independência em 1822. Então, professor, qual seria o fato cultural mais importante surgido aqui no primeiro momento modernista? Foi justamente a vinda da missão artística francesa, comandada, liderada por Jean-Baptiste Debré. Vai ser o fato cultural mais importante surgido nesse momento aqui, que antecede o romântico. Aí depois nós temos as principais características, que eu chamo de características gerais do pré-romantismo. lembrem que essas características gerais do pré-romantismo são características românticas, não é? Porque justamente esse período aqui é um período que antecede, que antecipa o romantismo. Então, por exemplo, nós temos a subjetividade, o subjetivismo, que é o culto do eu, o eu lírico, o eu lírico, o eu poético. Aqui vai ser valorizado. Então, é a escola do eu, porque já essa escola aqui é o prenúncio do romantismo, então valoriza o eu. Sentimentalismo, que é o sentimentalismo, a expressão de ideias, emoções e sentimentos. Então, como essa escola antecipa o romantismo, então ela traz a emoção como característica. E o ufanismo expressivo, que é aquele culto e exaltação. Então, ela diz, vou aqui, você deve fazer a diferença, porque existe o ufanismo arca, de que é decoratismo, e o ufanismo romântico, que ele é expressivo, que é a expressão de sentimentos. Tá bom? Então, essas são as principais características pré-românticas presentes, as características pré-românticas presentes nessa fase. Então, essa fase, praticamente, ela vai entre o arcadismo e o romantismo. Então, essa é uma fase que antecipa. Tanto é que essa fase foi uma fase que só aconteceu no Brasil. Então, o pré-romantismo antecipa as características românticas. Na produção literária, eu coloquei assim para você, a literatura desse período, chamado também de pré-romantismo, caracterizou pela tentativa de abolir os modelos clássicos, ficar um pouco desligada das raízes clássicas. No entanto, numa época em que ocorreram mudanças tão intensas em todos os setores da sociedade, floresceu uma poesia de segunda linha, uma poesia retórica, cujo o objetivo era ensinar, o objetivo dessa poesia surgida aqui no pré-romantismo, o objetivo era ensinar, persuadir, moralizar, moralizar o poema sacro, em que se destacam Eloy Ottoni, Souza Caldas, Américo Elísio, Piseudônimo José Bonifácio de Andrade Silva, o nosso patriarca da independência. Então, aqui produz-se, pessoal, uma poesia de segunda linha, uma poesia retórica, cujo o objetivo era ensinar, persuadir e moralizar o poema sacro. Então, observa que o pré-romantismo, geralmente os livros nem trazem muita referência a esse movimento, porque ele foi uma fase de transição, que só aconteceu na literatura brasileira. Então, o pré-romantismo, por exemplo, não existe em Portugal. O pré-romantismo vai ser aquele período ou fase de transição que antecede, que antecipa, que antecede, que antecipa o romantismo. Então, observa que esse movimento, professor, então, só aconteceu no Brasil, só aconteceu no Brasil. Esse movimento, eu costumo dizer que é uma preparação, uma preparação para a nossa mais importante escola literária, que a gente vai estudar a posteriori, que é o movimento romântico. Tá bom, pessoal? Então, eu fecho aqui desse movimento, falando desse movimento chamado de pré-romantismo. Nesse momento aqui, desenvolveram-se também, nesse período, os gêneros públicos, como sermão, discurso, artigo, ensaio de jornal. Neste último campo, destaca-se, no ensaio de jornal, destaca-se Hipólito da Costa Pereira, fundador do jornal Correio Brasiliense, e Evaristo da Veiga. Eles foram destacados com essa parte de ensaio. Ambos foram indispensáveis para a formação e expansão de um público leitor do Brasil. E na oratória, porém, que se pronuncia o romantismo, já que isso aqui é o pré-romantismo, Freimonte Alverne, em seus sermões, funde a fé ao sentimento religioso, às harmonias da natureza e às glórias da patriarca. Isso que é um movimento chamado de pré-romantismo. O que foi o pré-romantismo? Foi aquele movimento que antecipa, que antecede o romantismo. O pré-romantismo não constituiu uma escola literária de fato, por isso que ele é considerado um sincretismo. O que é um sincretismo? É a fusão de vários autores das mais diversas tendências literárias. Então, aqui nós temos praticamente o arcadismo e o romantismo. Essa fase é chamada de pré-romântica, porque ela simplesmente antecipa a escola mais importante que a gente vai achar na próxima vídeo-aula que é o romantismo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima se Deus quiser.